Não digo muito pra... Até hoje eu não saí aqui pra comprar uma cama nova, então... Não fiz muita questão de... Deixar de dormir no chão. Agora eu vou levar minha mãe aqui, ó... Pra dar uma volta... No carro. E aí, gostou? Muito. Chique. Vou dar uma volta pra você ver como é que é. Na sua época de solteira, você não era Maria Gasolina, não, né? Não, né? Eu nem conhecia minha carro. Não, né? Agora eu vou colocar uma música aqui do seu tempo que eu sei que você gosta, só que no tom eu te laia. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas. Para você alterar como desejar, são páginas prontas 100% editáveis, e-books, VSL, páginas de upsell, páginas de obrigado e muito mais. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Essa é outra, lembra dessa? Saca só essa então, porque essa eu sei que você já ouviu muito, só que agora no padrão outlier. Então, eu sei que você já ouviu muito. Agora sim você vai lembrar das paladas O que você arrumava quando era solteira Olha aí Tá lembrando, né? É, só danada Vou te fazer chorar, hein? O que? Conhecia Ferrari, nem nem papel Não? Tchau, tchau